E aí galera, tudo bem com vocês? Uma boa tarde para todos vocês, já quase de noite, já está anoitecendo ali. Enfim, vim hoje gravar esse vídeo aqui correndo, porque eu lembrei que eu não tinha feito a mensagem do Dia dos Pais. É tanta coisa que a gente faz no dia a dia. E eu estava respondendo vídeos e comentando ali e falei, caramba, eu acho que eu não gravei a mensagem do Dia dos Pais. E é uma data importante que a gente precisa lembrar. E eu falei, vou parar agora e vou gravar agora. Tem que ser agora. Normalmente eu gravo de manhã, bem de manhã. Mas hoje, como eu tinha esquecido, tive que gravar à tarde. Mas enfim, quero deixar um grande abraço aqui. Dizer que eu amo muito meu pai e também meus avós, que hoje não se encontram mais aqui, mas está na minha memória. A todos os meus tios e primos, a todos os amigos pessoais, a todos os amigos aqui do canal. Muito obrigado a todos os amigos aqui do canal especial, que sempre está me seguindo, assistindo meus vídeos, compartilhando, comentando. Eu fiz bastante amigos aqui no canal. E sou muito grato a mim mesmo, de coração. Desejo muita felicidade para vocês. Muita saúde, muita paz. Que Deus possa iluminar a vida de todos vocês, assim como do meu pai, né? E felicidade sempre, tá? Então essa aqui é a mensagem do Fábio Trupica. Não poderia deixar de falar. Ah, para todos os amigos internacionais. Não posso esquecer, gente, que tem muita gente aí também que me segue do mundo inteiro, né? Não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, para você que é um amigo internacional também, um bom dia dos pais. Não sei se aí no país de vocês comemora o dia dos pais, né? No segundo domingo de agosto. Mas aqui no Brasil comemora. Então, fica aí, de qualquer maneira, a mensagem de um feliz dia dos pais, tá bom? Saúde e paz. Se vocês gostaram desse vídeo, né? E gostam desse canal, peço para que se inscreva, deixe o like, deixe o comentário. Se puderem também aparecer no vídeo a mensagem raipar e puder raipar esse vídeo para ele poder viralizar e isso aí fortalecer o canal, eu agradeço também, tá? Os que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos e a minha gratidão, tá bom, gente? Então, saúde, paz, felicidade sempre para todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, galera!